Você, amor, tá? Você nunca mais olha na minha cara. Você não sabe os cachorrinhos na rua. Mas é um feito. Você sabe os cachorrinhos na rua que pode destruir uma vida. Gente, vim responder o que tava todo mundo me perturbando, enchendo o saco, perguntando. Vocês sabem que eu gravo vídeo até hoje que pro canal com celular. E sempre me perguntam como é que eu faço pra manter a memória dele em dia, pra ele não ficar travando, porque, gente, é muito vídeo. O aplicativo que eu tô usando agora é o NoxClear. Ele tem escaneamento e limpeza de espaço. Tem remoção de vírus pra você proteger seu celular. Acelerador de memória pro seu celular que vive travando. E tem bloqueio de aplicativo, gente. Entre mil e outras coisas que tem dentro do aplicativo. O NoxClear protege o seu celular. Eu tô usando. É muito bom. Não trava. É seguro. Gente, tudo de bom. Tudo que a gente quer. Porque é muito aplicativo que o youtuber tem que baixar. É muito vídeo. Arquivo pesado. Então tá aí respondido o segredo de ter meu celular sempre em dia, com a memória, que não trava. Porque, gente, é muito arquivo pesado e meu celular nunca trava. Você é sempre lindo e belo. Dois beijos. Basta também pra proteger seu celular e manter ele sempre limpinho. O link tá aqui embaixo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? É o seguinte, galera. Eu tô aqui porque eu vou gravar uma trollagem com a minha melhor amiga, com a minha sobrinha, com a minha... Enfim. Vim aqui gravar pra vocês porque ainda tá de dia. Ó. Dá pra ver? Ainda tá meio de dia. E quando for anoitecendo, a Larissa vai vir aqui pra casa. Então, que horas são agora, vida? 5h35, galera. Meu amigo tá aqui em casa também. Vai embora daqui a pouco. Dá oi. E aí, 5h35, a Larissa falou que ia chegar, sei lá, umas 7h, 7h30. Então, eu achei melhor gravar agora do que, né, gravar depois e ela ficar, né, vai que ela ouve. Então, eu preciso gravar agora. Vou trollar a Larissa falando que eu tô grávida, gente. No nome disso, nem trans pra tá grávida. Você gosta da trollagem? O que você acha? Você acha que vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo. Então, ela vai acreditar, certeza, entendeu? E aí vai dar... Ai, gente, só quero ver a reação dela. Misericórdia do céu. Será que ela vai me bater? Será que ela vai querer que conte pra minha mãe na hora? Será que ela vai sair do nada e contar pra minha mãe? Ai, misericórdia. E aí, vou enrolar ela falando que... Que ela é da minha família e minha amiga ao mesmo tempo, por isso que eu escolhi ela. Vai dar o que eu sei. Então, vamos lá ver a trollagem. Esconder a câmera assim que ela chegar, galera. A gente tem um escondinho atrás da maquiagem, mudei a base na frente. Eu vou pedir que eu tô lendo. Dois mil anos depois. Nossa, por dar a descarga lá no banheiro, tomei um sujo com barulho. Cara, não, porque eu já tenho medo aqui da tua casa, né? Porque você é toda maluca. Descarga, eu não ganho barulho nenhum por isso. Não, mas só comigo que acontecem essas coisas. Eu ganhei 50 seguidores, cara. Com o negócio que você me marcou. Minhas mãos estão muito bons ultimamente. Muito bons. Estão muito bons mesmo. Adorei. É... Eu quero começar o negócio contigo, mas tô sem jeito. Porra, pode falar. Eu tô muito errada, né? Eu tô muito errada, né? Tô me amando na cara, Mirelle. Cara, eu fico assim. Eu vou falar assim, ó, pra você, ó. Senão eu vou querer rir. Eu te chamei pra cá. Tu sabe que eu dou três minutos pra te trazer pra cá, Mirelle. Uhum. Dá atenção. Mas nunca tenho tempo. É. Tu sabe que eu dou três minutos pra te chamar pra cá. E hoje aproveitei. Pra você poder vir, eu tenho que te contar o negócio. Novidade, né? Tem que estar com fofoca nova. Eu não sei, Mirelle, olha. Eu não vou dar atenção aqui, tá muito sério. Olha. Pode falar. Tá bom. Eu. Fiz merda. Mirelle, quando você não faz merda? É merda séria. Juro. Vai, fala logo, cara. Olha. Tu sabe. Que, tipo, além da gente ser melhor amiga. A gente é tia sobrinha. Da mesma família. Então, eu precisava de alguém que fosse a mesma família que eu, que entendesse o lado da família. E seja minha melhor amiga pra poder entender o meu lado. Entendeu? Você tá enrolando muito. Porque o assunto é sério, Marissa. Eu não sei como é que eu falo. Eu nunca falo isso na minha vida antes. Vai, Lucas, eu já tô nervosa. Fiz merda. Merda, é uma coisa que você sempre faz. Tem que ser mais específica. Eu não sei falar, Marissa. Marissa, você sabe falar. Se você sabe fazer merda, você sabe falar também. Eu tô pequena. Eu não tô... Eu tô imaginando, Marissa. Pela sua cara de ridículo. O que que a minha avó sempre achou que você ia fazer nova? Criar um filho. Tu tá de sacanagem. Meriel, eu não tô brincando com você. Tu tá de sacanagem, Meriel. Eu tô indo pra chorar. Você tá me zoando. Eu tô muito nervosa. Você tá me zoando. Eu tô muito nervosa. É pra não chorar. Você tá me trolando. Eu vou trolar, Larissa. Com quem que eu vou trolar, Larissa? Tô, que tô grávida. É. Ah, é. Meu conteúdo é todo tímulo, eu vou falar que tô grávida. Não, espere, Meriel. Você tá de sacanagem. Larissa. Olha, fala olhando pra mim. Eu tô no diação. Mas aí... A gente não usou a camisinha dessa vez. Minha menstruação, eu não tenho certeza. Então já é um ponto de boa. Mas a minha menstruação tá atrasada tem sete dias já. Era pra ter vindo semana passada. Tem sete dias e minha menstruação tá toda regulada, certinha. Ela nunca erra. Nunca errou. Tem sete dias. Que ela não desce. E já é oferecida. Larissa. Eu tô com um negócio nada com nada. Eu vomitei. Esses dias. Isso pode ser sacanagem. Não tô. Você vomita. Não, olha só. Pode ser que é tudo psicológico. Pode ser que é tudo psicológico. Pode. Mas eu tô com muito medo de dar merda. Você vomita. Você tá atrasada. E você ainda não falou pra ninguém. Tá falando agora. Depois de uma semana. Eu tô falando pra você, Larissa. Larissa, você é da minha família. E você é meu melhor amigo no mesmo tempo. Tu tem que ser a única pessoa que eu posso falar desse assunto. Não tem outra pessoa no mundo que eu posso falar. Então a gente vai comprar um teste. Amanhã a gente vai fazer esse teste. Porque eu não tô acreditando em você. Larissa, eu não posso ter um filho. Mas se você for, você vai ter, minha querida. Você tem que arcar com as consequências que você fez. Se você tem capacidade de você ir lá e você dar, você vai ter capacidade de você ter um filho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sua mãe vai te expulsar de casa. Mas eu tô achando que você tá me trolando. Eu ainda tô achando, mas ok. Larissa, olha aí pra mim. Se eu tinha um filho agora, acabou minha vida, acabou meu canal. Porque, tipo, eu tenho conteúdo de criança. Eu faço conteúdo pra criança, pra adolescente. Como é que eu vou me trazer um filho pro meu canal? Como que eu vou me trazer um filho pro meu canal? Eu tenho, tipo, meu Instagram. É totalmente pro conteúdo teen também. Merely, você não tem que pensar. Você não tem que pensar. Eu vou acabar com minha vida. Você não tem que pensar. Larissa, eu tô morando embaixo da minha mãe ainda, Larissa. Exatamente por isso. Meu sonho é me mudar, morar sozinha. Como que eu vou ter um filho? Exatamente por isso. Você não tem que pensar em canal. Você não tem que... Agora isso não é a sua prioridade. É o seu trabalho. Aqui no Brasil não tem que viver de aborto velho. Você tá de sacanagem. Merely, eu não tô brincando. Você acha que eu vou ter um filho? Vai, se você fez, você tá grátis pra você. Merely, eu tô com muita raiva de você. Eu quero tacar isso na tua cara. Eu quero tacar. Merely, se você... Eu não tô brincando, não ri. Não ri. Não tô brincando. Eu quero ser séria, se eu não consigo. Mas você sabe disso. Olha só, se você abortar, você nunca mais olha na minha cara. Você não salve os cachorrinhos na rua. Mas é um feto. Você salve os cachorrinhos na rua, você vai destruir uma vida. É um feto que vai se transformar em uma vida, Merely. Já tá viva aí dentro se você tiver. Teu cú, Larissa, não pode estar grávida, Larissa. Eu sei que... Larissa, tem noção? Você não vai tirar. Você pode fazer tudo. Você tenha um filho, dá pra doção, entrega pra alguém, mas você não vai tirar. Mas foi fácil. Foi fácil fazer. Foi tão fácil. Muito fácil. Não tô brincando. E eu tô envelhecendo. Cara, eu vou parar de falar com você. Mariel. Você é maluca, é maluca. E olha só, tem certeza que as pessoas do seu canal, ok, são um público mais infantil, tudo bem, mas eles iriam te apoiar. Tem certeza que você não iria dar uma influência de um aborto, de uma mãe responsável para outras pessoas. Porque público, de uma hora que vem, pode vir também, vai e vem. E aí, você pode ter um público de mãe, de maternidade. O que você tem que pensar no seu futuro. No seu futuro, o que você quer fazer. E você sabe quem é o pai, Merely? Pelo menos. Ó, Larissa, você já usa o quê? Não chora, Merely. Eu não sei, cara. Você acha que eu tô ouvindo falar isso, cara? A minha família toda, Larissa, meu trabalho. Eu tô falando sério, cara. O meu trabalho todo tá em jogo. Como é que eu vou ter uma criança? Como? Não namoro com a pessoa, não. Esse é o meu canal, Larissa. Eu tenho um monte de crianças que me assistem. Como é que eu vou falar que eu... Que é o meu prestigado? Saco. Cara, você tem que conversar com a sua mãe. Eu vou começar. Larissa, minha mãe, vai me matar. Vamos fazer o teste. E eu vou te ajudar. Se der positivo, você nem sabe. Larissa, eu tô grávida. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Larissa. Pô, eu tô enjoada. Eu tô porra toda. Tá, mas a gente foi estudando o teste pra confirmar. Se der positivo, eu vou te ajudar. Eu vou falar com a sua mãe, cara. A gente conversa. Aproveita que eu tô aqui. Vou ficar aqui uma semana. A gente vai conversar com a sua mãe. Temos que passar por isso juntas. A gente não teve junto desde sempre. Estamos aqui. Não fisicamente, mas a gente sempre tá presente. Mas na vida da outra. E eu vou te ajudar. Agora que você não pode pensar em tirar a vida de alguém, você tá em desespero. Cara, não foi minha avó. Cara, e aí? Eles uma hora vão ter que aceitar. Vão ter que aceitar uma hora. Não já aconteceu isso na família? Você não vai ser a primeira e não vai ser a última. Pegar a água do menino. Vou pegar a água e vou tacar na tua cara. Tô falando sério. Ficou muito raiva. Cara, o foda é que a farmácia já tá fechada. Porque se não eu ligava pra essa merda. Pra pegar logo e a gente descobrir esses anos. Que eu odeio ficar passando por essas merda e não ter servido. E se eu tiver? A gente vai ter. Rapaz, eu te perdi. Eu posso ser. Eu posso ser. Eu não vou te deixar sozinha numa situação dessa. Mas vamos fazer o teste, cara. Pô, mas você só faz merda, Mirelia. Eu ainda não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. Você não se dizia tão responsável, tão matura pra resolver essas coisas, pra fazer pra fazer isso? Larissa, aconteceu. Eu sei que o cara não teve o corpo. Eu entendo. Mas a gente fica revoltada assim. Ai, cara, eu não tô acreditando não. E agora como é que eu vou dormir com uma merda nessa na cabeça? Larissa, eu não posso. Sério, se eu for, tu vai ser afilhada do meu filho. Larissa, eu não posso ter filho, Larissa. Eu não posso. E daí? Tá no seu trabalho. Foda-se o seu trabalho, Marielle. Não existe isso. Você quer o quê? Você quer matar o seu filho? Olha pra mim. E se sua mãe te matasse? E se minha mãe me matasse? Eu nem ia estar aqui, nem você. Você quer isso pro seu filho? Você salva os cachorrinhos na rua e quer matar o filho que tá dentro da sua barriga. Tô com muita raiva de você. E você pensar nessa hipótese. O garoto que eu amo não vai querer ficar comigo. O problema é dele. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho de homem. Larissa, eu vou ter um filho. Eu tenho 17, mas a minha mãe vai estar começando. Eu ia morar sozinha. Eu ia abrir minha empresa. Eu ia fazer umas coisas. Olha pra mim. Fazer 28 anos agora, Larissa. Em nome de Jesus. Olha pra mim. Eu não sou linda, maravilhosa. Tenho uma boa saúde. Minha mãe me teve com 17 anos. E aí? Eu tô aqui. Você acha que ela não pode ter pensado? E se ela tivesse? Me abortado. Eu não estaria aqui. Pô, você sabe da história toda, cara. De toda a nossa família. E você não é a primeira, não vai ser a última. Eu tenho certeza que você tá pensando nisso. E se o garoto que te ama não quer ficar com você, você depende de homem pra quê? Quantos amores pode vir por aí? Você tem que pensar em você. Na sua saúde mental e na saúde do seu filho que pode estar aí. Ou nem pode. Você tá me estressando à toa. Que nem o exame que você fez. Eu consigo pensar em você fazendo assinar um cara. Você nem transa, Marielle. Ave Maria cheia de graça. Por que você acha que eu tô te trollando? Por que você não faria isso, Marielle? Você é muito bem a pessoa que você é. Você não é burra não. Mas as coisas acontece, né? Acontece, Marielle. Eu acho que você não iria deixar acontecer. Inclusive acontece de você ser trouxa, né? Tá de sacanagem. Primeira maquiagem. Pincel. Ah, tá de sacanagem. Eu não tô brincando, Marielle. Trolei. Tu, tu, trolei. Não, não, não. Tô com raiva de você. Eu não quero mais falar com você. Trolei. Tu, tu, trolei. Tu, tu, trolei. Não, 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 não. Gente, mas foi muito bonitinha. Falando que não pode abortar. Falando um monte de coisa que na família já teve. Marielle, eu tô com raiva de você. É trollar de bocô. Não, não é brincadeira que se faz com uma pessoa, cara. Tá maluco? Tô até feia pra aparecer no vídeo. Ah, não, botar no YouTube. Trolei. Tu, você, minha filha, tá direito a outro nome, então. Você tá ferrada. Agora você vai ter um filho. Tô profetizando na sua vida. Com certeza. Sério, vai ter. Eu nem trozo, eu nem trozo pra você achar isso. Gente, eu vou trollar ela, só de sacanagem. Tu tá ferrada. Gente, eu jurei que ela ia ser me matar. Não, e ela é minha tia e ela quer fazer esse merda. Gente, mas é isso. Gostaram do vídeo? Se vocês gritaram, vai no canal da Larissa. Ela tem canal também, né? Sim, gente. Vai lá, porque eu vou trollar essa garota. Vai ter voto e ela tá muito ferrada. Ai, ai, coitada. Gente, inscreve no canal se gostou. Curte o vídeo. Se você quer mais trollagens, quer que eu faça mais, mande aqui, tipo, sugestão. O que você quer que eu faça? Que eu tô gostando desse negócio, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. O SP é que é tchau. Pra inveja é tchau, tchau. Tchau. Tchau.